3 Recomendações para Controlar a Retenção de Líquidos Quando apresentamos retenção de líquidos, devemos prestar atenção na nossa dieta. Evitar o sedentarismo e fazer massagens localizadas nas regiões afetadas também podem ser de grande ajuda. A retenção de líquidos pode se apresentar em qualquer pessoa. Além disso, todos no mundo já sofreram com ela, no mínimo, uma vez na vida. Assim, o problema com este mal é a desinformação de quem o sofre. A ignorância diante do tema é tanta que só associam a retenção de líquidos ao sexo feminino. Esta relação das mulheres com a retenção de líquidos se dá pelas altas possibilidades de sofrerem com isso durante o ciclo menstrual. Mas os homens não estão imunes, em absoluto. O organismo humano é perfeito, mas nunca é demais falar sobre os problemas que surgem, quando se apresenta algum desequilíbrio em um órgão. Fazendo alusão ao tema da ignorância frente a este mal, é conveniente esclarecer O que, em si, é a retenção e líquidos quais os fatores influenciam que tipo de desafios apresenta? A retenção de líquidos é a consequência do acúmulo de fluidos, principalmente de água, na maioria dos tecidos do corpo. O principal fator de incidência se deve a um desequilíbrio hormonal encarregado pela regulação dos mesmos. Porque a retenção de líquidos está associada à mulher. As mulheres podem ser mais propensas a apresentar a retenção de líquidos, quando estão na segunda fase de seu ciclo, que se situa entre a ovulação e a chegada da menstruação. Esta é fruto da concentração de progesterona no sangue. Outro fator que influencia no caso das mulheres são os anticoncepcionais orais. Outros fatores Como já indicamos, os homens também podem sofrer com este problema. Para eles, os fatores mais determinantes são os seguintes. Sobrepeso Passar muito tempo na mesma postura, sentado, de pé, deitado, sedentarismo Como identificar a retenção de líquidos? Sendo esta uma doença, também apresenta sintomas. Dor nas articulações Incômodo em várias partes do corpo, pernas, pés, braços, mãos, seios, quadril, dor abdominal As roupas, ficam muito justas partes do corpo maiores, que outras como controlá-la. Ainda que a retenção de líquidos possa se apresentar em qualquer pessoa, ela pode ser controlada de maneira muito simples, rápida e eficaz. Basta seguir as recomendações deste artigo Se não funcionarem, recomenda-se consultar um médico de confiança 1. Fazer uma massagem ou caminhada Um dos fatores que mais influenciam a retenção de líquidos é o sedentarismo Quando uma pessoa passa muito tempo sem realizar atividades físicas, isso prejudica a circulação sanguínea, o que torna todo o organismo mais letárgico. A longo prazo, o sedentarismo termina levando a uma retenção de líquidos dividida por várias regiões do corpo, sobretudo nas extremidades inferiores, pés, pernas e coxas. Para preveni-la, ou combatê-la, recomenda-se realizar uma caminhada não muito prolongada. Assim, a circulação será estimulada imediatamente, e o sangue voltará a circular normalmente por todo o corpo. No caso de estarmos muito cansados, também podemos realizar uma massagem na região, em que percebemos o esgotamento ou o mal-estar. 2. Consumir sal e açúcar com moderação O açúcar em excesso tende a se acumular no organismo. No entanto, o que mais faz mal, é o presente nas guloseimas, ou doces com açúcar refinado. Apesar de não parecer nocivo, o açúcar branco não é absorvido pelo corpo, não possui nutrientes e só faz mal. Por outro lado, o sal é o primeiro ingrediente proibido, para quem sofre com a retenção de líquidos, já que o sódio presente nele impede, que a água acumulada seja eliminada da maneira adequada. A recomendação é diminuir sua ingestão o máximo possível. 3. Dieta saudável Falar do organismo, e deixar de lado, uma dieta saudável é deixar o tema incompleto. Para concluir, no caso da retenção de líquidos, recomenda-se incluir na dieta alimentos frescos, como a banana, a cebola, os mirtilos, os peixes, as nozes e amêndoas. Eles eliminam o sódio, são diuréticos e contam com propriedades anti-inflamatórias. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti